Salve, salve brotheragem, aqui quem fala é o Bettini, guys, hoje estou trazendo uma partida de Pro Clubs, mais uma, dessa vez eu estou jogando em uma improvisada aqui só para fazer um treininho básico aqui e me adaptar mais com esse novo game. Então, guys, estou trazendo um highlight de uma partidinha aqui de leve, no final ainda tem um highlight dos gols para quem quiser rever, beleza? E é isso, se vocês gostarem desse formato de gameplay, deixem nos comentários também e deixem sugestões aí de vídeos também para a gente estar fazendo algumas séries até jogando com a galera se possível, beleza? Então, guys, espero que vocês gostem da gameplay, não esqueçam de deixar aquele like safado, se inscrevam no canal, ativem o sininho e é nóis, tamo junto! E valeu! E valeu! Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.